Meu nome é Erika Roia e eu sou docente do mestrado profissional em diagnóstico e medicina veterinária da Universidade de Vassouras. A doença infundibular é uma bacteriose necrosante conhecida popularmente como CARI, que afeta os dentes pré-molares e molares, principalmente dos equinos mais velhos. É caracterizada pela destruição do material inorgânico dos tecidos dentários através de ácidos provenientes da fermentação microbiana de um substrato, normalmente carboidrato, podendo predispor a ocorrência de doença periapical, pulpite e fraturas dentárias. Os sinais clínicos observados incluem dificuldade na alimentação e na adaptação da embocadura, emagrecimento progressivo, acúmulos de alimentos que podem predispor a gengivite e, nos casos mais graves, a fístulas maxilares ou mandibulares. O diagnóstico da doença inclui anamnese, sinais clínicos gerais e específicos e uma minuciosa inspeção da cavidade oral, associada a exames radiográficos. O tratamento para essa enfermidade é o tratamento prostético, nos casos menos graves, e a extração dentária, nos casos mais graves. O objetivo do estudo foi relatar o caso de um equino diagnosticado com doença infundibular. Vamos abordar no presente anamnese, exame físico específico, exame físico geral, exame de imagem, tratamento e os resultados obtidos. O animal do presente relato é um equino macho, sem raça definida, de 13 anos de idade. No exame clínico geral, o animal se apresentava com baixo escório corporal, 2, numa escala de 5, e apresentava uma fístula na mandíbula, que drenava material purulento. Os outros parâmetros clínicos estavam dentro da faixa normal para a espécie equina. No exame específico da cavidade oral, foi possível observar alteração no elemento dentário 308, compatível com fatura, indicando possível comprometimento ósseo, além de pontas excessivas de esmalte dentário na borda vestibular da arcada superior. Foi solicitado um exame radiográfico e, na imagem, é possível observar uma linha de fratura sagital até o limite da raiz dentária no terceiro pré-molar, reação periostial na raiz dentária também do terceiro pré-molar, e uma área de absorção com remodelamento ósseo no osso mandibular, que gerava exatamente a fístula observada no exame clínico geral. Para a sedação, o animal foi submetido à utilização de cloridrato de detomidina e butorfanol e, para o bloqueio do nervo mandibular, foram utilizados 20 ml de lidocaína. Para o procedimento, foram utilizados fósseps, extratores, sondas odontológicas e alavancas apicais para realizar o rompimento dos ligamentos periodontais e, a posterior, a retirada do fragmento de otário. Após isso, foi feita a curetagem do alvéolo e a região foi coberta com curativo de silicone de modelagem prostética. No pós-operatório, foi utilizado ceftofur sódico e metronidazol e, como anti-inflamatório, foi usado o meloxicam. A troca do curativo prostético foi realizada a cada 3 dias durante os 15 primeiros dias e a cada 7 dias nas 3 semanas subsequentes. Após 8 semanas do procedimento de extração dentária, o animal teve alta com a completa cicatrização do alvéolo. De uma forma geral, os procedimentos odontológicos, quando o diagnóstico é feito de forma precoce, eles são realizados muito minimamente invasivos. No caso do nosso estudo, como o animal só foi chamado médico veterinário para atender esse animal quando ele já se apresentava com uma longa evolução do processo, a única opção que nós tivemos foi realmente realizar a extração dentária. Então, podemos concluir que uma avaliação rigorosa e o diagnóstico correto da doença infundibular, realizada por um profissional capacitado e utilizando-se de materiais adequados, produz um resultado bastante satisfatório. A técnica de extração intraoral, nesse caso, foi satisfatória. Entretanto, se o proprietário tivesse buscado a ajuda médica veterinária precocemente, talvez não fosse necessária a extração dentária. Daí nós temos a importância dos exames semestrais de avaliação odontológica dos animais. Aqui algumas de nossas revisões.